Novo sucesso do verão Swing da viola do povão Swing da viola tá chegando Pra balançar os paredões Ai que swing tá gostoso Ai delícia mamãe Que coisa gostosa é essa aí Se joga, se joga, se joga, joga, joga Vambora vá, vá, vá Swing da viola tá chegando É pra balançar os paredões do Brasil Todo mundo jogando pra cima Pedir pra parar Olha o sucesso do swing da viola O sucesso do verão 7, 3, 9, 8, 1, 9, 3, 20, 40 Que vexame Andando de lado, falando arrastado Apoiando as paredes de volta pra casa O coitado Dava pena da situação Cara toda dessegurada A roupa toda amassada Que cachaça desgramada Pensou que o uísque é refri O que mata essa sede é água O que cura a corno de chifre Arruma outro e larga a safada Pensou que o uísque é refri O que mata essa sede é água O que cura a corno de chifre Arruma outro e larga a safada E agora pra cantar comigo eu convido Luizinho Madeirada Vem cantar comigo, negão É isso aí, Xaninho Vem que vem Vem com nós Que vexame Falando arrastado Andando de lado Apoiando as paredes de volta pra casa Ô coitado Chorando, feito criança Pois a mulher foi embora de casa Então descontou na farra Deu um tapa na garrafa Pensou que o uísque é refri O que mata essa sede é água O que cura a corno de chifre Arruma outro e larga a safada Pensou que o uísque é refri O que mata essa sede é água O que cura a corno de chifre Arruma outro e larga a safada Pensou que o uísque é refri O que mata essa sede é água O que cura a corno de chifre Arruma outro e larga a safada Pensou que o uísque é refri O que mata essa sede é água, o que cura é corvo de chifre Arruma outro e larga a safada Valeu, xerinho! Tamo junto, meu irmão! É nóis! Valeu, Luizinho Madeiranda! Swing da Viola Swing da Viola É o sucesso do Brasil É pra tocar em todos os paredões O swing do verão Tá louquinha de catuaba Num baile ela é pressão Mas Janaína quando chega Detona com o rabetão No grave do paredão Ela desce e se acaba Quer dar uma de espé E não aguentava em catuaba Ela fica descontrolada Ou desce e joga a raba O Kika joga a raba E pina joga a raba Swing da violada Ou desce e joga a raba O Kika joga a raba E pina joga a raba É o swing da violada Ou desce e joga a raba O Kika joga a raba E pina joga a raba No swing da violada No swing da violada Ou desce e joga a raba O Kika joga a raba E pina joga a raba No swing da violada Swing da Viola Sucesso do verão 7, 3, 9, 8, 1, 9, 3, 20, 40 Tá louquinha de catuaba Num baile ela é tensão A Janaína quando chega Detona com o rabetão No grave do paredão Ela desce e se acaba Quer dar uma de espé E não aguentava em catuaba Ela fica descontrolada Ou desce e joga a raba O Kika joga a raba E pina joga a raba Que delícia mamãe O desce e joga a raba E pina joga a raba O Kika joga No swing da violada Eu disse Desce e joga a raba O Kika joga a raba E pina joga No swing da violada O desce e joga a raba O Kika joga a raba E pina joga pra cima mamãe É o sucesso do verão Swing da viola Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí Faz um X do comandante Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí Joga pra cima Swing da viola Novo sucesso do verão 73-988-67-4405 A alegria está no ar Ou sinta, ame, pode se preparar Ou sinta a pulsação, aumenta o som Ou tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo de bom E nada de tristeza É só alegria Eu, vocês Na mesma sintonia Sim, ó Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí Faz um X do comandante Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí E a viola vai tocando Faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí Faz um X do comandante Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí E a viola vai tocando O novo estouro do Brasil A alegria está no ar Ou sinta, ame, pode se preparar Ou sinta a pulsação, aumenta o som Ou tá tudo bem Tá tudo de bom E nada de tristeza É só alegria Eu, vocês Na mesma sintonia Sim, ó Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí Faz um X do comandante Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí E a viola vai tocando Faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí E a viola vai tocando Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Agora joga baixinho Com cada um e vocês Fazendo comigo assim, ó Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí Faz um X do comandante Ou faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X aí Joga pra cima Arrocha, arrocha E mexe pra mim Mexe bem gostoso aí Isso é swing da viola E agora pra ficar gostoso Swing da viola vai trazer esse sucesso Pra galera fazer no verão mais ou menos assim, ó Vem com o swing da viola Assim Eita guitarra maluca Esse swing de arrepiar Mas quando eu tô afim de arrochar Eu mando essa viola tocar Toca a viola que eu quero arrochar E toca a viola que eu quero arrochar Arrocha E toca a viola que eu quero arrochar Que delícia E toca a viola que eu quero arrochar Arrocha E toca a viola que eu quero arrochar Quem sabe faz comigo assim, ó Vem! Eu já estou ficando cansado E te mandar essa viola tocar Mas quando eu tô afim de arrochar Eu mando essa viola tocar Toca a viola que eu quero arrochar Vá! E toca a viola que eu quero arrochar E toca a viola que eu quero arrochar Arrocha, mamãe Toca a viola que eu quero arrochar E toca a viola Joga pra cima o sucesso Swing da viola É o sucesso do momento 7, 3, 9, 8, 1, 9, 3, 20, 40 Eita guitarra maluca Esse swing de arrepiar Mas quando eu tô afim de arrochar Eu mando essa viola tocar Toca a viola que eu quero arrochar E toca a viola que eu quero arrochar E toca a viola que eu quero arrochar Arrocha bem gostoso assim, ó Toca a viola que eu quero arrochar Arrocha E toca a viola que eu quero arrochar Que delícia! Eu já estou ficando cansado E te mandar essa viola tocar Mas quando eu tô afim de arrochar Eu mando essa viola tocar Toca a viola que eu quero arrochar E toca a viola que eu quero arrochar E toca a viola que eu quero arrochar Que delícia! E toca a viola que eu quero arrochar Tá ficando gostoso, viu? E toca a viola que eu quero arrochar Ai meu Deus do céu! E toca a viola que eu quero arrochar Que delícia! Vem, 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 vem! E toca a viola que eu quero arrochar E toca a viola que eu quero arrochar Swing da viola, é o sucesso do verão O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Joga pra cima! Swing da viola, o balão do jogo Pra tocar nos paradrois Sofando as voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe, o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pra outras suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar, meu coração aprendeu A me afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, girou, rodou, 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 rodou Joga pra cima, rodou, 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 rodou Sofando as voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta E meu coração passion, já que meu coração aprendeu A me afastar de quem não me queria por perto Italy Já que me perguntou, quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou Quem sabe canta assim ó O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Todo mundo comigo assim ó O mundo girou, girou, girou Só arrocha no gostoso vai, mexe, arrocha, arrocha E você rodou, 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 rodou Joga pra cima e vem 7, 3, 9, 8, 8, 9, 7, 4, 4, 0, 5 Arrocha, arrocha, arrocha quem ela gosta Swing da viola também fala de amor Esse é o novo sucesso do Brasil Com o seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lei com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Comigo assim Comigo assim Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Quem sabe solta a voz assim ó Eu tô louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chora agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo Swing da viola falando de amor 73-988-67-4405 Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Quem tá apaixonado canta assim ó Eu tô louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chora agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Minha linda porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Swing da viola Olha o sucesso do verão 73-988-67-4405 Corre, corre, pega, 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 pega minha rola Estica, estica, minha olhinha Swing da viola É o sucesso do verão Corre, corre, pega, 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 pega minha rola Estica, estica, minha olhinha Olha o sucesso do verão Swing da viola Agora quem sabe vai fazer comigo a sintomância Estica, estica, minha olhinha Estica, estica 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 É pra tocar nos paredões, é o novo sucesso do Brasil, swing da viola Eu já tô vendo, várias novinhas descendo, eu já tô vendo, várias novinhas descendo Alô, é o Santana, meu parceiro, é o sucesso do verão, swing da viola 73-9-8-8-6-7-4-4-0-5 Hoje eu vou chegar chegando, melhor e se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O bumbum gira, depois da tequila Dora o som do carraê, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo E vai descendo, vai descendo Joga pra cima, negão Swing da viola É o sucesso do momento Hoje eu vou chegar chegando, melhor e se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O bumbum gira, depois da tequila Dora o som do carraê, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo E vai descendo, vai descendo Joga pra cima, negão Swing da viola, é o sucesso do verão Swing da viola, é o sucesso do Brasil Rolá na minha rua, eu tenho uma gatinha Ela anda toda linda, tirando a patricinha Ela gosta de balada, desce no paredão E quando grave toca, empina um popozão Novinha com coroa, já sei quem tá bancando Coroa com novinha, é o pau que tá rolando Vai sarrando, vai sarrando, coroa tá gostando Vai sarrando, vai sarrando, ele que tá bancando Vai sarrando, vai sarrando Swing da viola, é o sucesso do Brasil E lá na minha rua, eu tenho uma gatinha Ela anda toda linda, tirando a patricinha Ela gosta de balada, desce no paredão E quando grave toca, empina um popozão Novinha com coroa, já sei quem tá bancando Coroa com novinha, é o pau que tá rolando Coroa com novinha, ai tá gostando Novinha com coroa, é o pau que tá rolando Vai sarrando, vai sarrando Coroa tá gostando Vai sarrando, vai sarrando Agora joga baixo, todo mundo domingo assim, ó Vai sarrando, vai sarrando Coroa tá gostando Vai sarrando, vai sarrando Ele que tá bancando Vai sarrando, vai sarrando Coroa tá gostando Vai sarrando, vai sarrando Ele que tá bancando Swing da viola, é o sucesso do Brasil Novo sucesso do Brasil Swing da viola 7, 3, 9, 8, 1, 93, 20, 40 Eu não aguento mais Ver bumbum balançado Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer Eu não aguento mais Ver bumbum balançado Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer Eu vou meter o sucesso Olha que todo mundo dança A coreografia é o goldinho que lança Eu vou meter o sucesso Olha que todo mundo dança E a coreografia é o goldinho que alisa a pança a gordinha 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 Essa é pra todos os gordinhos do Brasil aí, viu? Eu não aguento mais ver bumbum balançado Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer Eu já estou cansado de bumbum balançado Não aguento mais ver a onda de bumbum mexer Eu comentei sucesso, olha que todo mundo dança A coreografia é o gordinho que lança Eu comentei sucesso, olha que todo mundo dança A coreografia é o gordinho que lança Alisa, pança, gordinho, alisa, pança, gordinho Alisa, alisa, todo mundo faz assim Alisa, pança, gordinho, alisa, pança, gordinho Alisa, alisa, todo mundo faz assim Alisa, pança, gordinho, alisa, pança, gordinho Alisa, Alisa E todo mundo faz assim Alisa, pança, gordinho Alisa, pança, gordinho Alisa, Alisa Alisa, pança, gordinho Alisa, pança, gordinho Alisa, Alisa E todo mundo faz assim Alisa, pança, gordinho Alisa, pança, gordinho Alisa, Alisa Joga pra cima Swing da viola Novo sucesso do Brasil Essa é uma homenagem pra todos os gordinhos do Brasil Leva, 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 leva Um gol bolinha, um gol quadrado Que faz as mina rebolar, pô, pô, pro alto assim, ó Um gol bolinha, um gol quadrado Que faz as mina e joga assim pra cima e vem Swing na viola, novo sucesso do verão É pra tocar nos paredões Quem sabe vai fazer comigo assim, ó A novinha me esculachou só porque eu não tenho nada Será que ela pensou que eu andava de Ferrari? Quando entrar na minha garagem ela vai ver Um gol bolinha vai Um gol quadrado Que faz as mina rebolar, pô, pô, pro alto assim, ó Um gol bolinha, um gol quadrado Que faz as mina rebolar, pô, pô, pro alto assim, ó Um gol bolinha vai Um gol quadrado que faz as mina rebolar, pô, pô, pro alto assim, ó Leva, 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 anda, pô, pô, pro alto Leva, 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 joga pra cima mamãe E o bumbum balançando E a brinde fechando E o bumbum balançando E a brinde fechando E o bumbum balançando E a brinde fechando Todo mundo comigo assim, ó Leva, 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 vai E a brinde fechando E o bumbum balançando E a brinde fechando E o bumbum balançando E a brinde fechando Vai, 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 vai Que swing é esse, negão? Swing da viola Novo sucesso do verão É pra tocar nos paredões Mais uma falando de amor com swing na viola Falando de amor bem gostosinho assim comigo, ó Hoje vou sair Vou me divertir Vou tomar um álcool Tudo que tem álcool Não quero lembrar Dos momentos juntos Mas o problema é que não estamos mais Quem sabe canta comigo assim, ó Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir tua voz E convencer-te a voltares pra mim Essa música me faz lembrar Dos momentos entre nós dois Então me resta suplicar O favor terá Ah, oh, 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 oh É pra tocar nos paredões Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir tua voz E convencertes a voltares pra mim Essa música me faz lembrar Dos momentos entre nós dois Então me resta suplicar Quem sabe que eu sou? Por favor, DJ Troca essa música Esse som me faz lembrar dela Esse som me faz pensar nela Por favor, DJ Troca essa música Esse som me faz lembrar dela Esse som me faz pensar nela Joga pra cima! Esse é o mais novo sucesso do Brasil!